Acessem agora no Youtube, DJ Augusto e DJ Thiago de Paratybi PH original, PH original Dentalon de Beats, Dentalon de Beats Olha que mulher mais linda, chegou parando tudo Um olhar atraente, seu corpo um absurdo Ela é sensacional, mostra potencial E quando sai com as amiga, enlouquece geral Só quer saber de curtir, beber e desandar Poder sair de casa, sem hora pra voltar Mas quando a noite chegar, e deitar no sofá Ela vai se lembrar, que eu não vou estalar E se bater a saudade, brota aqui do meu lado Eu te mostro o poder, do preto safado Fazendo o meu louco, ruas, eu te hipnotizando E no final da noite, o amor vai voltando E se bater a saudade, brota aqui do meu lado Eu te mostro o poder, do preto safado Fazendo o meu louco, ruas, eu te hipnotizando E no final da noite, o amor vai voltando E no final da noite, o amor vai voltando O amor acabou, mas se bater a saudade Você sabe aonde me encontrar Olha que mulher mais linda, chegou parando tudo Um olhar atraente, seu corpo um absurdo Ela é sensacional, mostra potencial E quando sai com as amigas, enlouquece geral Só quer saber de curtir, beber e desandar Poder sair de casa, sem hora pra voltar Mas quando a noite chegar, e deitar no sofá Ela vai se lembrar, que eu não vou estalar E se bater a saudade, brota aqui do meu lado Eu te mostro o poder, do preto safado Fazendo o meu louco, ruas, eu te hipnotizando E no final da noite, o amor vai voltando E se bater a saudade, brota aqui do meu lado Eu te mostro o poder, do preto safado Fazendo o meu louco, ruas, eu te hipnotizando E no final da noite, o amor vai voltando E no final da noite, o amor vai voltando E no final da noite, o amor vai voltando DJ Jojo, o rei da etnografia E no final da noite, o amor vai voltando E no final da noite, o amor vai voltando E no final da noite, o amor vai voltando E no final da noite, o amor vai voltando E no final da noite, o amor vai voltando E no final da noite, o amor vai voltando E no final da noite, o amor vai voltando E no final da noite, o amor vai voltando E no final da noite, o amor vai voltando E no final da noite, o amor vai voltando